Fala galera que assiste o meu canal, o canal da Kiliquinha Eu tenho uma novidade pra vocês, agora eu tenho um gato miserento, o Kiliquito Fala galera que assiste o canal da Kiliquinha, demos uma subida né? E voltamos com a novidade, o Kiliquito, é isso mesmo? É, o Kiliquito, ele é mais conhecido como o gato miserento A minha mãe adotou ele, ele fica me mordendo o tempo inteiro Ele é muito louco, muito louco mesmo Então embarque com a gente nessa aventura, Kiliquinha e Kiliquito muito louco Porque ele é muito louco né filha? Ele é, ele é bastante, ele é mais que eu, ele não fica quieto um segundo Ele pula, corre, pula, 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 mas ele ainda não fala Olha lá ele tentando me morder, o gato é muito doido Esse é o Kiliquito Choquito, coloquei Kiliquito porque tem K E Choquito porque é o meu chocolate preferido E ele não gosta muito de gravar Falta que a gente não terminou de gravar pro canal Eu chamo ele de gato miserento, mas é brincadeira lá de casa Porque ele é meu irmão, ou seja, ele é o amorzinho da minha vida E olha a minha cara de felicidade Vocês estão preparados pra ter um novo canal com o Kiliquito aqui? Que vocês também tem gato? Se você tem gato, deixa um comentário aqui embaixo Eu gosto de ler todos Inclusive, o que vocês querem ver aqui no canal? Não esquece hein, deixa o meu joinha E se inscreve no meu canal O canal da Kiliquinha O melhor canal do Brasil, né? Um beijo!